Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera Galera, esse item não tá disponível ainda, beleza? Mas se você quiser pegar esse item, quando ele sair, você vai ter que tá entrando agora lá no mapa pra tá farmando, beleza? Mas não esquenta não, galera, que quando o item chegar eu trago pra vocês aqui, sempre que os itens saem eu trago pra vocês Mas item que tem farmar lá no mapa, eu sempre trago antes pra alertar vocês, galera, vai lá, entra no mapa, gostou do item, entra lá no mapa pra você tá farmando Olha o item aí, galera, ó, uma máscara da hora, galera, vai chegar três máscaras, eu já trouxe aí ontem uma branca, uma marrom e agora a rosa, beleza? Não saiu ainda esses itens, eles vão sair aqui no mapa de dança, galera, sempre sai código, aqui eu trouxe código aí da comunidade lá, ontem, beleza? Eu trouxe uns códigos top lá, então fica ligado no canal que você não ganha item que você não quer Ah, japa, eu não vou entrar agora não porque o item não tá lá Aí que você se engana, galera, você não entra agora, você não vai ganhar um item quando ele sair Por quê? É ponto, galera, é difícil de pegar aqui, é demorado, beleza? Ó, tem vários itens aqui também que você pode pegar Eu tô aqui farmando, galera, eu tô com 300 mil aqui, só pegando os códigos e farmando aqui Tá na boa, entendeu? Não tá fazendo nada ali, farma 20 minutos, você vai ganhar 5k aqui, ó O que você tem que fazer aqui, ó? Deixar aqui, ó Dançando, dançou por 20 minutos, ganha 5k Tem as roletas aqui que você pode tá rodando a cada 5 minutos, você tá ganhando giro aqui, ó Tá vendo que eu tô com um monte de giro aqui, ó Beleza? Então entra aí, galera, vai farmando os pontos Não esquenta não, que quando o item chegar eu trago pra vocês, sempre trago Galera, o item saiu, corre lá no mapa pra você pegar, beleza? Fica só ligado no canal aí, porque saiu eu trago Não esquenta não, galera Esquenta não, que aqui, comigo você não perde não, cara Você ganha muitos itens aí, mas você tem que se inscrever no canal do Japi E ler jogador pra baleia, galera Ó, quando saiu os itens aqui, pode ver que já se esgotou Acabou, saiu uns itens aqui, eu trouxe, já acabou Beleza? Ó, tem essa bota aqui, mas acho que tá até acabando Essa aqui foi, acho que uma das últimas que chegou aí, galera, ó Essa era bem cara, mas chegou uns itens baratos Eu peguei, peguei só um item nesse mapa, que foi uma bolsa Eu só tô farmando aqui, ó, 300 mil Eu acho até que se eu quisesse pegar um item aqui, até pegaria Deixa eu ver aqui, ó Ó, esse daqui era fácil, eu não quis pegar ontem, tava barato Eu não quis pegar isso aí Por quê? Eu tô guardando pra pegar a máscara branca, galera Igual essa rosa aí que eu acabei de mostrar Beleza? Aqui, galera, é o seguinte Jogou aqui, dançou 20 minutos Você vai tá ganhando 5 mil aqui, ó É só não pode mexer Se mexer, reseta Deixa aqui, ó Farmando Quando você entrar, tem aqui, ó Todo dia você resgata Eu acabei de resgatar aqui os pontos Eu peguei pet, peguei aqui, ó Entendeu? Todo dia que você entrar, você vai resgatando No sétimo dia, você ganha um pet aqui lendário Ó, tá vendo aí? Eu tô com dois pets que eu já ganhei Os pets ajudam você a ganhar ponto mais rápido Beleza? Então, galera É por isso que eu sempre trago os itens antes, galera Até porque, ah, nem saiu Já trouxe o item Que nem o cara falou Nem saiu o item Nem saiu Mas é Se você esperar na hora de sair Quem farmou aqui no mapa Vai pegar o tanto de cara que tem aqui É o tanto de ponto que a galera tem aqui, galera Então Se você não farmar Ó, eu aqui tô farmando, galera Eu tô farmando Porque quando chegar a máscara branca Eu quero a branca Beleza? Por isso que eu tô farmando aqui Todo dia eu deixo um pouco aqui Pra farmar Beleza? Tem outro mapa que eu farmei Daqui a pouco eu vou trazer o item lá Que eu vou tá pegando daqui a pouco Tem bastante cópia lá Vou mostrar aqui daqui a pouco O próximo vídeo eu vou tá fazendo aí Acho que tem dois itens lá ainda Então é um mapa que tem pouca gente jogando Dá pra pegar de boa Eu farmei lá, galera Uma 5 horas lá Eu já bati o tanto de ponto lá Já vou tá ganhando item lá Uma mochila da hora Vou trazer o vídeo pra vocês daqui a pouco Beleza? Tô só explicando aí, galera Por quê? Esses itens tem que estar farmando, galera Não é Ah, vou entrar só na hora que sair Você não vai conseguir pegar Não vai conseguir pegar Porque você vai ter que jogar muito Quem já jogou aqui? Ó, galera Aqui, ó 900 mil 700 mil Eu tô com 300 mil Agora 500 mil Então, esses pessoal aqui Quando sair o item que ele quer Ele só vai ali resgatar E ainda tem vários itens aqui, pessoal Ó Então fica ligado aí Quando chegar as três máscaras aí Que vai chegar Tem a branca A rosa essa daí Que eu tô trazendo agora E a marrom São três máscaras aí Beleza? Que vai tá chegando aqui Eu já tô farmando meus pontos Porque quando chegar Eu quero pegar a branca Beleza? Ah, eu já tô de olho naquela branca lá Aquela branca já é minha, galera Beleza? Então é isso que você tem que fazer, galera Vai farmando aqui Ganhando os pontinhos suficientes Aqui pra você estar Pegando o item Se vocês não pegou nenhum desses Dá pra você estar pegando aqui Escolhe aqui Qual que você quer, ó Tem esses ursinhos Tem cabelo Ó, beleza? Tem uns itens que é caro aqui Mas tem uns itens que dá pra pegar de boa Ó Tem ursinho aqui, ó Acabou, ó Tá vendo? Já acabou Então é o seguinte, galera Tá acabando os estoques aqui GG que vai chegar logo, logo, galera Então começa a farmar aí, ó Ó, já acabou dois aqui, ó Tem itens na roleta aqui também, galera Ó Cadê a roleta, ó Beleza? Fica ligado aí, galera No canal que quando sair eu trago pra vocês Não esqueça não Que aqui comigo vocês não perdem, não Vocês fica ligado aí Que vocês vão ganhar muitos itens Mas deixa o like Um maneiro aí pra ajudar o Japinho Beleza? Galera, eu vou nessa Recomendo tá farmando aqui Pra pegar os itens novos E tem itens aqui ainda Que você pode tá pegando Certo, galera? Todos os links vão estar na descrição Desse vídeo aqui Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau E tchau E tchau E tchau